No último episódio de Drama Total Ilha Paquitel, é uma nova temporada, nova ilha e novas vítimas. Quer dizer, concorrentes. Foram criadas duas equipas incríveis. Quando digo incríveis, refiro-me a incrivelmente estranhas. O primeiro desafio era construir um abrigo. E o forte na árvore dos Guinossauax foi o claro vencedor contra uma torre do feiticeiro completamente inútil e nada equilibrada da equipe da Squawk. E por não fazer nada a não ser barulhos incomodativos e bem, por ser um incómodo no geral, o Beardle foi o primeiro a ser disparado na estreia do nosso Canhão da Vergonha. Então, que estreias é que podemos esperar no nosso segundo desafio? Descubram em breve no Drama Total Ilha Paquitel! Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso! Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso! Drama Total Ilha Paquitel Estás a fazer o quê? Vou vasculhar qualquer coisa para comer. O quê? Vasculhar? E isso é perigoso. Não queres ajuda? Quatro mãos são melhores do que duas. Sammy! Acorda! Vai com a Jasmine buscar comida! E não sejas preguiçosa como eras quando nasceste! Depois de eu ter nascido, a minha mãe e eu tivemos de esperar quase 17 minutos para a Sammy sair. Ah! Dá para imaginar? Se eu já conseguisse andar, de certeza teria ido embora sem ela. Foi então que a nossa festa deu de caras com um violento gigante escuro. Felizmente, tinha mana suficiente para o expulsar com um feitiço de deslocação. Olha, feiticeiro, nunca percebo metade daquilo que dizes. É por isso que sei que és esperto. É um conto angustiante de masmorras e dados E um monstro horrível com os cabelos cortados. Aqui a Sugar está de olho no teatro da Ela, boa menina. É melhor que tenha cuidado, porque eu é que vou ganhar este concurso de beleza. Ah, se calhar em vez de inventares histórias e... Duvidas da minha palavra? Aconteceu! O que o Dave quer dizer é que devemos concentrar-nos em arranjar um bom abrigo. Usámos pedras, como almofadas ontem à noite, pedras muito, muito sujas. Eu levitei a noite toda. Estarei no programa certo? Ou será que eu derrei de cabeça quando caí da aeronave? Será isso? Estou inconsciente. Isto é tudo um pesadelo. Esta é a minha equipa. E se não ganharmos alguns desafios, não vou conseguir chegar à final. Malta, com o nosso conjunto variado de capacidades, acho que conseguimos vencer estes desafios. Mas temos de trabalhar juntos. A equipa, vá lá. Vamos a isto. Força equipa, masquad. Força equipa, masquad. Ok, pronto. Força equipa, masquad. Devias enfrentar a tua irmã. Tu és o patinho feio e os patinhos feios têm honra e dão muita luta. Vá, pensa bem nisso. Ah, sim, acho eu. O que é que uma amoreira chinesa está a fazer nesta parte do mundo? Ah, maçãs! Não! Olha, se tivesses pedido, eu tinha-te dado um bocado. Desculpa, mas isto é um... Fruto da manzanilheira? Os espanhóis costumam chamar-lhe manzanilla de la muerte, ou seja, a pequena maçã da morte. Ele tem razão. Provavelmente não teria morto, mas ficarias a deitar um líquido estranho pela boca. Ah, a minha mão! Tenho tanto a comer chão! Parabéns, princesa! Acabaste de ter a tua primeira aula de sobrevivência 101. Conhecer a flora. Lição 2. Lavar a mão na água e esfregá-la com areia. Já se foi-se. Oh, mas eu devia ajudar-te a vasculhar, lembras-te? Tu não me serves de ajuda com essa mão inchada como uma luva de batedura. Baseball? Então, é um jogo. Desapareça. Ah, bel saco. Sem dúvida que dominas a natureza. Há que saber umas coisas se quiseres sobreviver a um apocalipse de zombis. Pois. Mas o que é que estavas a fazer naquela árvore? É ali que eu durmo. Nenhum morto-vivo te apanha ali em cima. Bem visto, colega. O rapaz não é só giro. Também é muito cómico. Zombis. Campistas! A única coisa boa em relação a esta manhã é que vai ficar pior para vocês. Há um caminho em direção à floresta. Sigam-no para o espetacular desafio de hoje. Bem, isto é trabalho de equipa. É assim mesmo, Sean? Nem acredito que encontraste tanta comida tão rápido. Davas um excelente feiticeiro da cozinha. Ah, obrigado. Ainda bem que encontraste bagas, Amy. Estes antioxidantes proporcionam à minha pele aquele brilho saudável digno da televisão. Eu acompanhei as bagas, não foi a Amy. Oink, oink. Queres a atenção só para ti? Fui eu que te obriguei a ir. Eu já criei algo tão diabólico, tão demoníaco, tão... Calam essas bocas campistas e acelerem o passo. Sim, senhor. Bem-vindos, vítimas. À corrida de estafetas e obstáculos comicamente dolorosa. Excelente nome. És um profissional, Chris. Obrigado, Topher. Agora, cada jogador agarra num obstáculo. Começamos por um tronco gorduroso sobre um pântano espinhoso. Que irá levar-vos até à corda gordurosa sobre a retina onde está o próximo jogador. Depois, vem uma viagem rápida e dolorosa pelo otitacular do ptacular. A seguir, vêm os pneus gordurosos. E depois, uma passagem pela corrida do carrinho de mão gorduroso. E o último jogador sortudo trepa uma corda pela parede gordurosa. Ou tenta e cai. O que será mais divertido. Há muita coisa gordurosa. É tudo muito gorduroso. É tudo, mas muito gorduroso. Pois. Agora, eu bem gostava de vos entregar o testemunho. Mas não o consigo encontrar. Então vamos ter de usar o quê? Oh, oh, oh. Isto hoje vai correr tão bem. Vão ter de usar javalis selvagens gordurosos. São uns testemunhos em forma de bacon. Ha, ha, ha. Essa é boa, Chris. Muito obrigado, Topher. A primeira equipa a chegar à linha da meta com o javali ganha. Mas só existem seis obstáculos e a nossa equipa tem sete elementos. Dois de vocês vão ter de ir a pares numa das secções da corrida. Agora decidam um elemento para cada obstáculo, porque a corrida está prestes a começar. A Jasmine e eu? Oh, sim, é claro. Ah, não, espera. Quero dizer... Ah, concentra-te, Rodney, concentra-te. Dois corações fortes não podem... Ah, eu escrevi um... Ah! Para de falar. A Jasmine e eu somos parceiras. E acabou a história. Nunca me tinha sentido assim antes em relação a alguém. O que eu e a Amy temos é muito especial. Acabar com a Jasmine vai ser difícil, mas é o mais correto. A Amy quer ser a minha parceira? Talvez isso seja um ponto de viragem. Não seria justo obrigá-los a ficarem com a Sammy. Ela é horrível em absolutamente tudo. O Rodney em primeiro, o Topher em segundo, Amy e Sammy em terceiro, a Scarlet nos pneus, o Max no carrinho de mão. Eu fico com a parede. Vão, vão! Saltem com os cangurus! A Sugar fica em último lugar. Sabem que ela antes costumava brincar com porcos gordurosos? O normal seria logo concordar que sou melhor. Mas muita atenção, malta. Temos um feiticeiro na nossa equipa. Podemos deixar a ficção de lado por um segundo? A Skye é praticamente uma ginasta olímpica. Ela é que devia ficar na última... Duas palavras! Feiticeiro! Está bem. A Skye pode ficar na primeira parte. Só se o feiticeiro não poder estar em dois sítios ao mesmo tempo. Bem, só com o muco de uma melhor camisância. E alguém tem uma coisa dessas? Ok, equipas. Aos vossos lugares. Eu começo, o Leonard termina. Os outros escolham o sítio. Aos lugares. Prontos? Ei! Lá de cá! Por ti, Amy! Vejam bem! O meu triunfo! Não acham que é diabolicamente aterrador? Hum... O que é isso? É um capacete das trevas, não é óbvio? Esta é a genhoca consegue transformar qualquer animal num companheiro do mal! Observa! Anda cá, coelhinho! Está na hora do mal! Olha só como ele está a tornar-se diabólico! Não é aterrador? Não é aterrador? Não é aterrador? Que medo, Max! Estou a tremer de medo! Fiz isto com peças de uma das câmaras de segurança do Chris e o elástico de umas cuecas. Mas, infelizmente, ainda não está a funcionar. Não, não é aterrador? Oh! Ah! Espera aí, porco! Ah! 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 Boa, bela forma de sobreviver ao apocalipse É isso mesmo, carinho, estás a portar-te bem Os meus biscoitos Espero que a Amy não tenha visto aquilo Por isso é que a corrida se chama comicamente dolorosa Não é verdade, Chris? É ser boa, Topher Sabes, meu caro, para sobreviver a isso tens de usar a cabeça É a cabeça e não o cérebro E parece que o Topher, o jogador mais giro, está a aprender com os erros do short Oh, Chris, estou a adorar este desafio Deve ter passado a noite a planear isto Porque estás com o ar disso Tenho ar de cansado? Até lá, porquinho, venha a mãezinha E aqui é o Topher, conclui a sua parte neste desafio Mas porquê então, Popo? Quem é o porquinho gorduroso mais lindo? Qual foi o porco que chegou primeiro? Descobram depois do intervalo, aqui no drama Peço desculpa Eu não sabia o que estava... Estão lado a lado e está prestes a ficar tubular Quem tem costelas de porco para ganhar? Descobram tudo isso aqui No drama total E lhe apaguitão És mesmo bom nisto? Pois sou A mamãe adora-te Sim, adora-te, bebê lindo A avózinha dizia sempre Tens de adorar lutar com o porco antes de afrentares o mundo inteiro Pronto, muito melhor Vou chamar-te porco gorduroso Tens de entrar imediatamente no tubo Eu sou a mais bonita e o cérebro E tu és a criatura mal cheirosa Eu juro Estou a chegar ao ponto de retura Acho que vou dizer-lhe alguma coisa em breve Para já de brincar Entra lá para dentro Eu estava preocupado com os maus-tratos aos animais durante este desafio Mas já os maus-tratos à Samy não me importam Vamos lá, Sugar! Ema! Eu agora vou levá-lo Não, eu vou ficar com ela Ou com ele Ela ou eu Pertence-me para sempre Bem, será que posso tomar conta dele só por um bocadinho assim? Olá, minha amigo, amigo Se vês, para que então ficas comigo? Eu adoro-te, porco gorduroso Mas não gosto daquela ladra de porcos Aquela diva Ela! Bom trabalho, ela! Agora um pouco mais rápido Estou suada e nojenta Estou parecida contigo Oh, desculpa Mas tu é que assustaste o porco Como é que tu disseste? De quem é a culpa disto? Minha Sim, sempre Uh, parece que a domadora de animais que vive dentro da escala Que decidiu aparecer Os porcos adoram nozes Talvez saibam que as nozes atrasam a progressão da degeneração do neurônio motor Faltam apenas dois obstáculos para terminar E os guinossos e o A que estão a aproximar-se dos mesquac Esperem, mas que barulho é este? Estamos onde devemos estar Com o porco a cantar Vamos felizes a caminhar Tu assustaste-o! Não é obrigatório cantar nesta temporada Cala-te! Hora do mal! Traga o porco! É uma ordem! Sou oranista enquanto estico as pernas E neste momento, os guinossos e o A que estão à frente Aquele homem malvado deu um susto de morte ao Sr. Bacon O nome dele é barco gorduroso Toma! Com as maiores felicidades Isso parece bastante sujo Mas, mas Eu fico bem Quer dizer, ninguém me disse que estava sujo E cheio de germes, não é? Esqueci-me de referir que a gordura de hoje É patrocinada pelo filtro de gorduras do restaurante do Chef Está no meu braço! Está no meu braço! Funciona! É isto que tens de aguentar enquanto enfrentas o baulo encarnado Fora indietamente! Eu sou o teu mestre diabólico! Fálico! Quero desinfatante! Preciso de desinfatante para as mãos E também de areia para esfregar! Ei, ei, ei! Respira fundo! Está tudo bem! Uau! Normalmente fico muito mais histérico Mas a Sky tem um efeito surpreendentemente calmante sobre mim Eu acho que o Dave tem um fraquinho por mim Mas não estou aqui para conhecer rapazes Estou aqui para ganhar O meu aparelho está partido! Seus vermes maléficos! Muito bem! Anda cá, saco de gordura! Uau! Tem lá calma, pequenote! Não te enerves com muita calma! 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 Porcos levitados nestes instantatos! Porquinho, porquinho, voo no muro! E faz-nos ganhar este desafio tão duro! Pega lá no porco e sobe a parede, Leonard! Dá-me a oportunidade ao feiticeiro! Os meus feitiços não estão a funcionar porque Há um de vós que não acredita em mim! Eu! Sou eu! Eu não acredito em ti! Agora agarra no porco! E chegou ao fim! Feiticeiro derrotado pela Amazona! A equipa Pima Piteu Guinó-Seiwak ganha! Ganha! Olá, Max! Ganhamos! E a refeição vencedora desta noite é fornecida por Pico e Pés do Jimmy! As nossas galinhas andam primeiro, falam primeiro E só depois é que as colocamos na frigideira! Isto é... Demonieco! Jasmine? Aquela coisa com o porco foi espetacular! Como é que conseguiste? É um truque! Aprendi na minha terra! Nada de mais! Mas eu não... Não posso, certo! Quero dizer... Adeus! Acabar com a Jasmine foi a coisa mais difícil que eu alguma vez fiz Tenho a certeza de que ela está a sofrer Bom, eu nunca percebi nada do que aquele rapaz do campo me disse Só espero que ninguém me considere mandona Quer dizer, eu tive de tomar a liderança para que nenhum de nós fosse para casa Isto é perfeito, Sean! Acho que precisa de brilhantes! Lembrei-me que passar mais uma noite à chuva não vai ajudar-nos a ganhar o próximo desafio E vais finalmente descer da tua árvore? Nem pensar! Obrigado por perguntares, mas é óbvio que não queres ser comido por mortos vivos Juanito Musquak! Por favor, dirijam-nos para a área de iluminação fogueira O canhão precisa de comer! Ha ha! Ei! Porquê essas caras? Vocês deram o vosso melhor e correu mal Bem, agora vamos ver quem é que culpam pelo vosso falhanço coletivo Duh! Acho que é bastante óbvio É claro que não é o feiticeiro Sean, Sugar, Dave e Skye Estão salvos da iluminação Sobram a Ella, a cantora E Leonard, o feiticeiro E o excêntrico irritante que vai ainda hoje para casa é... Oh, bloody-woon! Oh, bloody-wing! Não me escolhas a mim! Não me escolhas a mim! Não me escolhas a mim! Leonard! Sim? Arruma as tuas poções porque agora tu vais voar Eu? Oh! Não! Botas que eu ganhei no passatempo Tragam-me agora um feitice para reverter o tempo! Nada? Mas... que estranho! Bola de fogo! Relâmpago! Ah, bolas! Olha para isto, chefe! Vou mostrar-te um pequeno truque dos meus! Observa e maravilha-te! Enquanto faço com que este concorrente desapareça! Eu vou sempre adorar, feiticeiro! Até agora perdemos um artista com ritmo e um feiticeiro Dois jogadores-chave no jogo com os quais nunca, nunca vou querer jogar Quem será o próximo no nosso canhão? Só o tempo dirá! Em drama total, Ilha Paqueteu! Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri